Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a lista das 50 cidades mais populosas do estado do Pianui. Posição 50, Capitão de Campos, 11.417 pessoas. Posição 49, Itainópolis, 11.530 pessoas. Posição 48, Baixa Grande do Ribeiro, 11.586 pessoas. Posição 47, Fronteiras, 11.625 pessoas. Posição 46, Pimenteiras, 12.127 pessoas. Posição 45, Porto, 12.568 pessoas. Posição 44, Simplicio Mendes, 12.711 pessoas. Posição 43, Demerval Lobão, 13.817 pessoas. Posição 42, São Pedro do Piauí, 14.291 pessoas. Posição 41, Alto Longar, 14.304 pessoas. Posição 40, Joaquim Pires, 14.354 pessoas. Posição 39, Palmeirais, 14.539 pessoas. Posição 38, Lesbão Veloso, 14.602 pessoas. Posição 37, Simões, 14.632 pessoas. Posição 36, Iuma, 15.308 pessoas. Posição 35, Água Branca, 17.411 pessoas. Posição 34, Amarante, 17.598 pessoas. Posição 33, São Miguel do Tapuio, 17.662 pessoas. Posição 32, Regeneração, 17.978 pessoas. Posição 31, Pionono, 18.425 pessoas. Posição 30, Jaicós, 19.104 pessoas. Posição 29, Castelo do Piauí, 19.716 pessoas. Posição 28, Poriquidos Lopes, 19.781 pessoas. Posição 27, Paulistana, 20.523 pessoas. Posição 26, São João do Piauí, 20.601 pessoas. Posição 25, Valença do Piauí, 20.918 pessoas. Posição 24, Canto do Buriti, 21.187 pessoas. Posição 23, Urussuí, 21.558 pessoas. Posição 22, Bom Jesus, 25.079 pessoas. Posição 21, Luzilândia, 25.486 pessoas. Posição 20, Corrente, 26.644 pessoas. Posição 29, Batalha, 26.857 pessoas. Posição 28, Pacal, 27.787 pessoas. Posição 17, Piracuruca, 28.791 pessoas. Posição 16, Luiz Correia, 30.311 pessoas. Posição 15, Miguel Alves, 33.711 pessoas. Posição 14, São Raimundo Monato, 34.710 pessoas. Posição 13, Roeiras, 37.029 pessoas. Posição 12, Pedro II, 38.742 pessoas. Posição 12, José de Freitas, 39.208 pessoas. Posição 10, Esperantina, 39.737 pessoas. Posição 9, Altos, 40.524 pessoas. Posição 8, União, 44.485 pessoas. Posição 7, Campo Maior, 46.833 pessoas. Posição 6, Barras, 47.066 pessoas. Posição 5, Floriano, 59.935 pessoas. Posição 4, Piripiri, 63.742 pessoas. Posição 3, Picos, 78.222 pessoas. Posição 2, Parnaíba. Posição 1, Teresina, 864.845 pessoas. Essa foi a lista das 50 cidades mais populosas no estado do Piauí, com base no último IBGE 2019. Para mais informação, acesse a descrição do vídeo. Se fica alguma dúvida, deixe nos comentários que iremos responder. Lembrem-se sempre de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Abraço e até o próximo vídeo.